Como foi da outra forma que a gente prestar conta do evento, também foi convidado para que a gente pudesse estar aqui também esclarecendo sobre o segundo festival do Tambaqui no estado de Rondônia aqui em Alta Floresta pela primeira vez. Agradecer a todos os vereadores que estão presentes para ouvir sobre essa prestação de conta. Já visto que envolveu recursos, patrocinadores, então é importante estar esclarecendo para a comunidade, para os senhores vereadores nessa oportunidade. Que nós tivemos a entrada de patrocínio financeiro para o festival aqui em Alta Floresta, no valor de R$ 10.957,21. Sendo os patrocinadores o senhor Carlos Magno, Gilmar Luiz Bianchetto, Argemiro, Caldeira, Elcimar Polaco, Rosalino Galo, Anderson Galo, Benedito Passaglia, senhor Menezes, Casa da Lavoura, o Cicred, o Alain Caetano e Janderson, Adelino do Riguete, o senhor Sebaldo Felberg. Tivemos também apoio das sete impressões digitais, também da Serra Dourada. Esse evento aconteceu com o apoio desses patrocinadores. Tivemos a mobilização também com vereadores aqui da casa, o senhor Jeremias, vereador, e o Jaci, levando também, que é vereador aqui, e funcionário da Imater. Ambos tiveram o empenho para estar em busca, imobilizando para a arrecadação do evento. Então, foi muito importante o evento. E, com a arrecadação, nós podemos pagar as despesas que ocorreu. No caso, o Eliel, que é da agroindústria, a Serra Dourada, ele comercializou esses peixes, foi 518 quilos de peixe, é o valor de R$ 20,00 o quilo, dando um total de R$ 10.360,00. Teve despesas com as demais coisas, um total de R$ 10.832,48. Então, foi essa despesa em entrada de R$ 10.957,00 e um saldo de R$ 124,73. Saindo livre para as entidades beneficientes, para a PAI, R$ 5.000,00, que é referente aos 250 tickets que eles comercializaram, venderam. Então, saiu livre para eles R$ 5.000,00 e para os desbravadores da Igreja de Ventistas também saiu R$ 5.000,00 referente às vendas de tickets. Está certo? Então, nós queremos agradecer todos os patrocinadores, todos os nossos vereadores, Jeremias, Jacique, que estiveram envolvidos para mobilizar, para arrecadar, os demais, que foram ali prestigiar o evento, outros degustaram ali o peixe. E foi muito importante o evento para a cadeia produtiva da piscicultura, do tambaqui, aqui em Alta Floresta. Em Rondônia, foi em 30 municípios. A nível de país, foram 34 mil bandas comercializadas, foi um recorde. E a proposta agora, de um março é, está fazendo esse evento, o próximo ano, a nível internacional. Teve em 26 capitais, mais o Distrito Federal, e o próximo evento, no acordo que está, no projeto que está para o próximo evento, é fazer também a nível internacional. Então, está esclarecido, essa casa aqui, a respeito do evento, e temos a agradecer a todos e por ter cedido o espaço aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.